E se tu ficar e o teu perfume me perfumar Se a gente resolvesse que você vier nesse feito do merangue E o teu amor a me ennobrecer Será que algum dia nós seremos só eu e você? O que é assim, de longe eu te imagino Perto, perto de mim E a luz do teu sorriso nunca desaparece Assim, assim Feito flor Mas se eu desse lá no alto fazer um pedido Eu pediria que tu voltasse Sem fim Pra te lembrar que amar Não é ter Ou simplesmente estar Amar é mais que ser Amar é como eu A transbordar O que é assim, de longe eu te imagino Perto, pertinho Perto, pertinho De mim A luz do teu sorriso Nunca desaparece Nunca desaparece Assim, assim Feito flor Feito flor Feito flor Esquecer A maré É como um rio A transbordar Música